O vampirismo é um dos mitos populares mais duradouros e universais de todos os tempos, e é uma das confabulações mais arcaicas da história humana. O vampiro é uma criatura fascinante que capturou a imaginação do homem desde suas primeiras descrições, inclusive pré-históricas, segundo pesquisadores. Ao longo dos anos ao redor do mundo, o vampiro tem sido retratado de várias maneiras, em livros, filmes, novelas e até no folclore, por vezes conflitante, porém semelhante em todas elas. A aversão ao alho e à luz do sol, o incomensurável desejo por sangue, a existência como criatura noturna e a transformação semelhante da vítima após uma mordida parecem todos serem elementos recuentes das histórias. Histórias essas, bem conhecidas por todos nós, como o Conde Drácula da Transilvânia, originado do conto do irlandês Bram Stoker, no século XIX, o Nosferatu, que é uma palavra de origem húngaro-românica, sinônimo de vampiro, o qual o personagem é a própria personificação do vampirismo, ou em outras culturas fora da Europa, como o Sassa Bonsan, do folclore da África Ocidental, e o Mananangal, da cultura filipina. Em paralelo a isso, a medicina se interessou pelo tema especialmente na Europa do século XVIII. Em uma inspeção mais aprofundada, as características físicas e comportamentais do vampiro mostram semelhanças marcantes e intrigantes em algumas condições médicas patológicas relativamente raras. Agora imaginemos que sentado na sala de espera de um consultório esteja um senhor notadamente pálido, usando uma capa preta e com dentes pontiagudos. Apresentando o sotaque romeno, ele reclama de aversão ao sol e afirma que sua condição melhora com a administração de sangue. Enquanto seu primeiro instinto possa ser proteger seu pescoço e correr atrás de alho, talvez, como médico, o próximo passo seja realizar um exame de urina e de sangue. Afinal, ser vampiro é um diagnóstico possível? Bom, brincadeiras à parte, falemos agora de uma condição médica séria que, por muita literatura médica medieval e do ideário coletivo moderno, tem sido erroneamente chamado de vampirismo. Eu estou falando da porferia. Vamos entender agora o que seja isso. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o João Fonseca, eu sou interno de medicina da Universidade do Estado da Bahia e hoje eu me proponho a discutir a porferia e essa relação com o mito vampiresco. Iniciando, introduzindo o assunto, vamos aos conceitos iniciais. Primeiramente, um assunto como esse, vamos começar falando sobre sangue. A gente sabe que o sangue é uma mistura e, basicamente, a maior parte dele é composto pelas hemácias, ou glóbulos vermelhos. Destrinchando um pouco as hemácias, o seu maior conteúdo intracelular é composto por hemoglobina. Hemoglobina é uma molécula e, a gente quebrando essa molécula, a gente reconhece que ela é parte de globina e o grupo M associado. O grupo M associado vai ser um importante elemento para a nossa análise dentro da porferia. Então, o que seria a porferia? A porferia entra dentro do grupo de doenças associadas a prejuízo na síntese do M e entra dentro também do grupo de erros inatos de metabolismo. Leva à produção anormal das porferinas, que seriam esse produto intermediário do metabolismo do M. Esse elemento tende, então, mal produzido a se acumular nos tecidos ou ser excretado o seu excesso na urina e nas fezes. A gente pode classificar como porferias adquiridas, aquela que a deficiência enzimática é adquirida ao longo do tempo. E aí está associado a alguns casos de anemia, como anemia perniciosa, anemia hemolítica, a intoxicação por metal pesado, especialmente o chumbo e até por benzeno, além de hepatopatias e abuso de álcool. Já a porferia congênita é uma deficiência enzimática desde o nascimento e é associada também ao quadro de deficiência importante. A porferia congênita está associada também a alteração metabólica significativa em um quadro clínico muito característico. A gente pode classificar elas em eritropoéticas e hepáticas. Nas porferias hepáticas, nós temos a porferia intermitente aguda, a porferia variegata, a coproporferia hereditária e a porferia cutânea hepática, ou também cutânea tarda. Já no grupo das porferias eritropoéticas, nós temos a protoporferia hidropoética e a porferia hidropoética congênita. A gente consegue, além de classificar por meio dessas etiologias, classificar também por dois grandes grupos de manifestações clínicas. Nós temos o grupo que vai ter uma tendência clínica mais a sintomas neurológicos e psiquiátricos. Aí nós temos a porferia intermitente aguda e aquela adquirida especialmente pela intoxicação de chumbo. E nós temos, por outro lado, um outro grupo de pacientes que vão ter sintomas mais cutâneos. E aí podemos citar a cutânea tarda, a eritropoética congênita e a protoporferia congênita. Além disso, nós temos pacientes que vão ter características de ambos os grupos. Então, tendo uma clínica mais mista, está associada a cobra porferia e a porferia variegata. Bom, na nossa situação de hoje, na nossa discussão de hoje, nós vamos focar na porferia eritropoética congênita, que é também chamada de doença de Gunther. Ela vai estar associada, mais especialmente, ao mito do vampirismo. Bom, falando um pouquinho mais dessa doença, né? A doença de Gunther, ou porferia congenital eritropoética, é uma doença rara, genética hereditária, com um padrão autossômico recessivo. Ela está associada com a deficiência congênita da uroporfininogênio 3-cossintetase. É importante entender que a produção do M é uma cascata, uma cadeia de síntese, que depende de várias enzimas, como se fossem integrais. Então, no nosso caso, a deficiência está associada à uro-3-cossintetase. Não tendo essa enzima, todo o resto da cascata fica prejudicado. Além disso, como a cadeia não pode seguir, os seus precursores aumentam. Então, nós temos um aumento da uroporfinina 1 e da coproporfinina 1 em excesso. E esse aumento leva a depósitos específicos em ossos, urina, no sangue e nos dentes. Inclusive, o quadro clínico abre na infância e uma das primeiras manifestações pode ser uma urina vermelha. Nesse caso, não seriamente sangue, mas sim uma urina atingida pelo excesso de uroporfininogênio do tipo 1. Bom, algumas características clínicas importantes, a primeira delas vai ser a fotossensibilidade. Em algumas literaturas, inclusive, no JAMA de Dermatologia 2016, ele traz o termo fotomutilação, uma vez que as lesões causadas pela exposição à luz são bastante importantes. Ela começa com lesões cutâneas, formato de bolhas e ulcerações. Muito correqueiramente, essas lesões infeccionam. Então, infecções de pele secundária são muito comuns. Isso pode levar à formação de cicatrizes, inclusive com a alopecia cicatricial, que seria isso. Seria o não crescimento de cabelo, de pelo, nesse lugar de cicatriz. Ela pode provocar distrofia de unhas, dedos, orelhas, nariz, lembrando que isso mutila o paciente. Algumas alterações de unha que a gente pode encontrar. E a onicólise, que seria o descolamento da unha do seu leito unguial. A coloníquia, que seria o afundamento da unha. E a melanoníquia, que seria o escurecimento da unha. Aqui nós temos pacientes portadores de porferia. Observe o grau de lesão de pele. E essa lesão de pele secundária à exposição de sol. Nós temos aqui mutilação do nariz. Uma lesão de pele importante, inclusive com sinais de infecção. Bastante queda de cabelo. Então, nós temos uma alopecia cicatricial também importante. Aqui também nós temos lesões secundárias à exposição do sol. Inclusive, com mutilação de dedos. Lesões importantes também no dorso deste paciente. Com sinais de infecção. Bom, o que se confundiu, o que se atrelou ao mito do vampiro, nesse caso. Porque os vampiros são relatados muito das histórias. Com lesões de pele importantes. Algumas alterações, mutilações e feições alteradas. Além disso, o vampiro, quando exposto ao sol, ele também tem lesões. Ele é fotossensível. Ele é fotomutilado pela exposição à luz do sol. Inclusive, os pacientes com porferia, até a luz artificial de casa, da lâmpada, pode provocar lesão. Indivíduos com porferia, notadamente, podem trocar o dia pela noite. Que é também outra alusão ao mito do vampiro. Além disso, nós temos o depósito ósseo das porferinas. Inclusive, em dentes. O que pode alterar a forma, deixá-los mais pontiagudo e ganhar tom arrochado, avermelhado. Além disso, tem outras importantes deformidades ósseas. Inclusive, ossos da face e do crânio. O que vai alterar a imagem do indivíduo. Então, aqui nós temos aquela mesma imagem, né? Com alterações do dente, mais pontiagudos, proeminentes, que podem lembrar presas, né? Também a mesma imagem vista de outra coloração, de outra, desculpa, de outro corte. Nós temos aqui alterações do formato do crânio, né? Dando características mais, com perdão, com a sensação poética, mais vampirescas. E aqui alterações também, mais proeminências dos dentes e tonalidades mais arrocheadas. O que se confundiu com o mito é toda essa alteração do formato do crânio, que é descrito na literatura e também representado em filmes e outras imagens, além da projeção dos dentes somado de presas. Pode estar associado aí ao comparativo aos vampiros. É importante entender que essas deformidades vão evoluindo ao longo do tempo e à exposição e à história natural da doença. Além disso, nós temos o quadro anêmico, bastante importante. É uma anemia do tipo hemolítica com esplenomegalia associada. Além disso, nós temos eritropoese ineficaz na medula, o que vai acentuar o quadro anêmico. Também tem achados de trombocitopenia, desculpe. E aí nós temos indivíduos pálidos, extremamente anêmicos, com características importantes. E o que se confundiu com o mito é que os vampiros também são criaturas pálidas, cadavéricas, vale se lembrar que nem todos eles vão brilhar, como o Edward Cullin, da saga Crepúsculo, mas ele também tem pele bastante pálida, bastante esbranquiçada, como um quadro anêmico associado à porferia, dentre outros distúrbios. Algumas observações importantes sobre a porferia. Há também presença, há intolerância ao alho nos pacientes com porferia, porque o alho tem componentes químicos que induzem a produção da M-oxigenase do tipo 1, HO1, e esta enzima exacerba a condição clínica e a anemia. Além disso, tem na literatura alguns tratamentos questionáveis, relatos de que os tratamentos eram a base de sangrias e administração de sangue por via oral. A literatura mais moderna não corrobora sobre esses relatos, esses tratamentos mais medievais, porém a gente sabe que hemotransfusões podem ser necessárias para pacientes, especialmente com a anemia mais grave. Sendo o mito essa administração por via oral ou não, a gente sabe que essa informação se propagou pela Europa medieval e foi responsável pela popularização do termo vampirismo na Europa do século XVIII. Mas é importante frisar que os portadores de porferia não anseiam sangue. E a administração oral não é eficaz, uma vez que a enzima hemantina necessária para aliviar os sintomas, ela não é absorvida apropriadamente na ingesta oral. Então isso aí é um mito. E como é que diagnostica a porferia? Bom, é clínico laboratorial. Na clínica caracteriza-se estão os sintomas nas clínicas e consegue entender mais ou menos se esses pacientes têm mais sintomas neuropsiquiátricos ou têm mais sintomas cutâneos associados. Além disso, vai dosar-se as porferinas urinárias e fecais. Lembra daquela cascata de síntese do M? Então a gente observa que a deficiência de uma enzima vai acabar refletindo a doença porferia específica. Então imaginemos que como se fosse uma escada. Então eu estou aqui no primeiro degrau com a PBG e eu preciso subir para o segundo degrau. Para isso eu preciso da enzima, que nesse caso seria a PBG de examinase. Tendo a enzima eu consigo subir para o próximo degrau e eu já subo com o Auro 1. Auro 1, para subir para o próximo degrau, eu preciso da próxima enzima, que é a URO 3-corsintetase. Se eu não tenho a URO 3-corsintetase, eu não consigo subir para o próximo degrau. Então eu tento acumular a URO porferina do tipo 1. E dosando este excesso associado às características clínicas, eu consigo fechar o diagnóstico. Outras ferramentas podem ser utilizadas como análise da atividade enzimática de eritrócitos ou a pesquisa genética de mutação específica. Porém, essas ferramentas não são usadas de forma corriqueira na prática clínica. Nos tratamentos da porferia, e eu vou especificar a porferia congenital da doença de Ganta, o tratamento convencional a gente tem a proteção contra a luz solar e a exposição UV, que seria notadamente estimular a mudança de ritmo dia e noite para a proteção e evitar a exposição à luz solar, o suporte transfusional, especialmente pacientes com anemia mais grave, a espanectomia, que vai ajudar o controle da anemia hemolítica, e o transplante de medula óssea, que também é uma opção terapêutica. Além disso, nós temos o uso da imantina, que na verdade é uma aplicação para o outro tipo de porferia, porferia intermitente aguda, e ela seria feita na posologia de 3 a 4 mg por kg de peso, uma vez ao dia por 4 dias consecutivos, e ela, administrada por vinha endovenosa, ela tende a aliviar as crises agudas, mas não é corriqueiramente utilizada para tratamento da porferia da doença de Ganta. E tratamentos menos frequentes, nós podemos citar a hidroxiurea, o carvão oral, a infusão regular diamantina, como foi explicado, e até a cloriquina em baixas doses, nas 125 mg duas vezes por semana. Uma coisa que é importante ser dita, pessoal, é que eu utilizei esse artifício lúdico, essa brincadeira, para discutir uma doença que é muito séria. Nós sabemos que os pacientes portadores de porferia, eles são indivíduos com sentimentos, com emoções, com sonhos, com desejos, e por isso merecem respeito. Então, portadores de porferia merecem atenção, cuidado e empatia de todo profissional de saúde que vinha a ser encontrado. Então, a gente sabe que conviver com essa doença é um tanto sério, a gente viu as características clínicas delas que são bastante impactantes, imagine viver assim, as pessoas achando ainda que você é vampiro. A gente sabe que educação e conhecimento é a ferramenta contra a ignorância. Bom, eu agradeço vocês, aqui nós temos as referências associadas à discussão de porferia, para quem quiser consultar. Muito obrigado pela presença e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!